O amiguinhos, bora levantar que hoje aqui na fazendinha nós temos um show Os animais já estão todos aqui esperando Amiguinhos, vocês conhecem esse boi aqui? É um germano, o germano é um búfalo E essa porca aqui? É a nossa porquinha, temos um boi Fazendeiro, que boi que é esse? Um boi Um raleiro Um raleiro, é, um moito Um raleiro E aqui nós temos um? Um carneiro Um cachorro gigante Essa aqui é a minha egrinha Eu posso chamar a egrinha A nossa cabrinha leiteira O bode O porco E a mimosa está aqui e a patinha E bora ela pegar a nossa porquinha E ae? E a minha egrinha leiteira E a minha egrinha E a minha egrinha Se inscreva no canal. O que é isso? É o filhotinho aqui da nossa fazenda. É um cachorrinho. Ele é igual aos cachorrinhos da Patrulha Canina. Vocês conhecem a Patrulha Canina? São cachorrinhos muito inteligentes. São filhotes, né? E esse aqui também é um filhotinho. Ele gosta muito de brincar. É um cachorrinho. É um cachorrinho. É um cachorrinho. E esse aqui também é um cachorrinho. Tchêk! 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 Tchê Agora aqui nós já estamos começando a pegar os animais Aqui é um carneiro Primeirinho a gente pegou os cavalinhos E agora vamos pegar a cabra A cabra é muito bonitinha O bote, quando eles são filhotinhos Eles são iguais aos cachorrinhos Gostam muito de brincar Olha aí agora o porco Esse porco é enorme e ele está com sede Olha isso amiguinhos Os nossos boizinhos estão bem gordinhos E a vaquinha também Sabe o que eles gostam de comer? Isso mesmo, capim E nós temos aqui cirulagem de capim Eu tinha me esquecido de fazer o chiqueirinho Agora vamos fazer Porque o nosso porquinho aqui Ele gosta muito de banhar Ele é um animal muito calorento Então vamos deixar aqui fresquinho para ele E outra coisa amiguinhos Ele até agora só bebeu água Vamos colocar uma comidinha também Isso, agora o que será que ele vai querer? Comer um papazinho Ou tomar banho nessa lama? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, amiguinhos, olha como ficou nossa fazendinha. Muito legal, né? Eu gostei demais. Amiguinhos, vocês gostaram? Então faz o seguinte, se inscreve aí no canal para vocês assistirem os próximos vídeos. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.